Oi, gente! Bom dia! Hoje é sábado, dia de faxina, e olha como tá a situação. Estou sumida do canal por dois motivos, gente. Estava doente de novo, né? Tive que fazer alguns exames e vi que a minha imunidade está muito, muito baixa, né? Então, deu alguns probleminhas, mas eu vou voltar na médica. E olha só a bagunça que ficou, porque essa semana eu tive que viajar, né? Pra ir pra universidade, ó, participar desse congresso que eu fui monitora, né? É o Intercom 2022, né? Que é o Congresso de Ciências Brasileiras e Ciências da Comunicação, né? Então, ele é o evento da área da comunicação mais importante da América Latina. E aí, assim, eu me inscrevi como voluntária, né? Mas eu consegui ir um dia, porque no outro dia eu machuquei o joelho, gente. E aí, eu não consegui. Pra não magoar mais, eu acabei desistindo. Aí, aqui, ó, gravei vídeo pra vocês nesse meio tempo, que chegou esse meu rolo de... Desse papel contact, né? E aí, eu encapei várias coisinhas. Então, ficou essa bagunça, né? Aí, hoje eu vou aqui limpar tudo, passar pano, fazer essas coisas assim, né? Pra seguir em frente, né? Mas eu lavei roupa também, muita roupa, gente. Eu lavei, consegui tirar roupa. Então, eu tenho bem pouquinha roupa, eu vou lavar de novo e vou arrumar tudo. Porque tá bagunçado, gente, bagunçado. Aí, eu já separei aqui a aguinha com o meu MOP, ó. A gente acabou comprando esse esfregão novo, né? Essa partezinha que a gente passa no MOP. Então, eu vou usar ela pela primeira vez. Mas aí, eu vou limpar toda a casa hoje, né? E vou limpar o meu quarto, já pra deixar, assim, tudo separado. Tô esperando algumas coisinhas chegarem, gente. Pra poder gravar vídeo pra vocês da parte de festa, né? Comprei algumas coisas, comprei muita coisa. Tô esperando chegar. E também, eu tava gravando pra vocês a parte do feltro. Mas, como eu adoeci essa semana, passei vários dias muito ruim, gente. Sem força nem pra ficar em pé. Então, atrasou bastante. Mas, é isso, tá? Só pra falar um pouquinho com vocês sobre, né? Essas coisas que estão acontecendo. Mas aí, eu vou limpar, né? Agora, organizar tudo. E eu pretendo também, gente, fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Né? Preciso dar uma geral. Tá bem bagunçado. Aqui e no outro, não vou nem abrir pra vocês verem. Que tá muito bagunçado. Vou tirar muita roupa que eu não uso mais, né? Que não dá mais em mim. Ou que eu não tô usando mesmo pra doar. E também, eu comprei umas roupinhas, umas blusinhas na Shein, né? Vou, aos pouquinhos, trocar o meu guarda-roupa. Porque acabou que muita roupa minha se perdeu. Ficou apertada. Eu engordei bastante, né? Do ano passado pra cá. Então, eu aumentei aí uns 3, 4 quilos, né? A mais. Então, muita roupa ficou apertada. E aí, eu vou ter que substituir, tá? Até tem blusa ali. Mas, é isso, gente. Agora, eu vou tentar limpar aqui. Tentar organizar. Né? Vai chegando o fim do ano. Vai dando aquela vontade, né? Da gente tá organizando a casa. Sabe? Aquela coisa que a gente vai tentando deixar tudo bonitinho. Então, a gente precisa comprar massa, né? Corrida pra ajeitar a parede, pintar, né? Porque vai passando a época da chuva. Ficou mofo ali, tá vendo? Por conta da umidade, né? Então, vai criando esses mofos. Então, a gente vai precisar organizar tudo isso, né? E eu vou ficando bem empolgada nessa época. Mas, eu espero melhorar, gente. Porque, doente, a gente fica meio sem coragem, né? De fazer as coisas. Também tem a parte da lojinha. Que eu acabei dando uma desanimada. Nesses dias que eu fiquei doente. Não que eu não queira fazer mais, gente. Mas, sabe? Quando você pensa numa coisa todos os dias. Mas, aí você adoece. Você começa até a esquecer disso. Mas, não que eu tenha desistido. Claro que não. Mas, é isso, tá? Então, agora eu vou trabalhar, tá? Depois eu falo com vocês. Eu tenho aqui em mãos, né? Um presente pro meu sobrinho, tá? E ele tá muito, muito ansioso. Por isso. Gente, esse menino. Aperriou a semana toda. Perguntando se já tinha saído. Se já vinha pra entrega. E, essa semana, né? Ele não tava aqui. Porque ele é goleiro. Aí, tava tendo um campeonato de futebol de salão. Sub-11. Né? Que era um campeonato nacional. E, aí, ele foi participar, né? Só que, aí, a gente tá esperando ele chegar. Hoje é sábado, né? Então, até amanhã ele deve chegar. E, a gente não abriu, gente. Gente, é o álbum. Ah, deixa eu contar lá o que é, né? É o álbum de figurinha da Copa. Esse menino ficou louco, louco, louco por isso. E, aí, ó. A gente comprou pela Amazon. Foi um kit, né? Que veio um álbum com dez pacotes de figurinha, né? Cada pacote de figurinha são cinco. Então, são cinquenta figurinhas, né? Aí, a gente vai deixar pra ele abrir, né? Então, eu não abriu. Tá lacrado. Vamos esperar. E, aí, eu quero filmar a reação dele. Aí, eu mostro pra vocês, gente. Porque esse menino passou a semana, duas semanas inteiras, abusando por esse álbum. Então, ele todo dia perguntava. Todo dia, todo dia, todo dia mesmo. Então, vamos ver como vai ser a reação dele. A gente comecei a vlogar pra vocês. Era manhã ainda. Agora, já tá final do dia, né? Já é umas cinco e pouco da tarde. E eu acabei fazendo outras coisas aí. Tive que parar, né? Eu fui cuidar de mim um pouco também, né? Vizer fazer sobrancelhas, essas coisas. Mas, então, eu tive que dar uma parada. Mas, ó. Agora, chegou a gente aqui também, gente. De visita. Então, só agora eu consegui estar varrendo a casa, ó. Tô terminando de varrer ainda, tá? E vou passar o pano aqui agora, né? Passei o pano só no meu quarto. Aí, o meu quarto, ele já tá todo... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tá todo limpo. Falta só arrumar, tá? Porque eu levantei o lençol, tudo. Mas, eu limpei todas as prateleiras, gente. Todo limpinho mesmo, né? Coloquei até essas plantinhas aqui, ó. Pra trazer um verdinho aqui. Ficou muito bonito não, né? Mas, eu deixei aí. Aí, aqui eu preciso organizar aqui ainda, tá? Desmontei o meu ventilador maior, né? Lavei as peças. E ele tá secando pra montar. Mas, se não secar hoje, eu tenho outro aqui. Tá? E aí, eu vou terminar agora de passar o pano na casa. Aqui, gente, ó. Eu acabei pegando esses quadros, né? Que eu tinha lá no apartamento. Eu dei pra minha mãe. Só que, assim, gente. Ele, ali tinha um outro quadro que eu tive que tirar, tá? Então, ele... Coloquei no prego que já tava. Aí, não tem um prego pra pôr esse. Só que agora, gente, eu não vou nem ligar. Até descascou aqui, ó. A parede, tá? Deu uma descascadinha. Mas, eu não vou ligar muito, né? Tenho isso, não. Porque a gente vai pintar essa parede, tá? Então, até dezembro, a gente vai pintar, né? E vai arrumar a casa, né? Pro fim de ano. Então, eu vou deixar assim. Eu vou pegar daqui a pouco o martelo. Vou tentar colocar esse quadro aí. Vou ver como é que vai ficar. Mas, se fizer buraco na parede, não tem problema. Porque a gente vai amassar tudo de novo, tá? Então, ó. Aqui, né? Como eu falei pra vocês, né? Tô varrendo aqui a casa. Ó, o lixinho. Né? Então, fazer uma sopinha também pra mim. Né? Porque eu sou a pessoa que mais gosta de sopa no mundo, gente. Então, a minha mãe e o meu irmão querem fazer o feed pra mim, tá? Aí, aqui, ó. Já tá tudo limpo, né? Limpei tudo. Só tá faltando mesmo pra salpando, né? Ah, nem mostrei pra vocês, gente. Mas, a gente teve que comprar outro copo de liquidificador, tá? Esse liquidificador fez um ano, este ano, tá? Em maio, dia das mães. A gente comprou ele no ano passado. Mas, esse copo, gente, ele não tem segurança, ó. Ele é muito folgado, assim, né? Mas, não foi nem por isso. Foi porque ele começou a vazar aqui. A minha mãe já trocou essa peça umas duas vezes, né? Cada vez que ela trocava a peça, era 20 reais. E aí, gente, não... Ficar gastando de 20, 20 reais, né? Não dá certo. Então, a gente comprou o copo. O copo foi 50 reais, mas só tinha com a tampa vermelha, hein? Então, ele agora é flamenguista, gente, ó. A tampa vermelha e ele é preto. Mas, tá valendo. A gente voltou a ter liquidificador, né? Em casa. Porque a gente tem dois, mas todos os dois copos estão com problema. O outro copo é o do... Ali, do processador, né? Então, a gente precisa comprar o outro copo também. Aí, a gente fica com dois liquidificadores. Mas, é isso. Vamos embora aqui, né? Passar o pano aqui na minha casa. E depois, gente, minha mãe saiu. Ela foi até o supermercado, né? Que ela foi comprar umas frutas com o meu irmão. E aí, eu fiquei aqui pra terminar de limpar a casa. E é isso, tá? Se tiver mais alguma novidade, eu mostro pra vocês. Se não, até amanhã. Como é que abre? Cuidado pra você não rasgar. Você quer usar essa cor? Sim, mas você pode puxar e rasgar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se inscreva no canal 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 Se vocês ainda não são inscritos Beijo grande Tchau